Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre As Benovelentes, do Jonathan Mitel. Esse livro é um livro muito cansativo de ler, ele é muito importante, é um livro extremamente bem escrito, é uma obra-prima na verdade, mas ele é muito denso, ele suga muito a nossa energia emocional, porque ele trabalha justamente com a Segunda Guerra Mundial e um período da Segunda Guerra pleno. A gente tem um alemão narrando a história, um nazista, que é o Max Millian. Ele narra tudo, ele participa de muita coisa significativa da guerra e inúmeras atrocidades, assim, com relação aos nazistas, aos próprios alemães, aos poloneses. Então, assim, ele mergulha nessa história e a gente mergulha junto com ele, já que ele é o narrador dessa história e a gente fica muito imbricado nisso tudo que ocorre aqui. Então, a gente tem mais de 900 páginas lidando com esse personagem, esse narrador, que é um narrador muito inconsistente, né? No sentido de que a gente não consegue sentir dele uma normalidade, uma racionalidade. Na verdade, o que ele promulga muito é a racionalidade aqui, né? Dele, do que ele fez, do que foi a guerra, do que foi o nazismo, a ideologia. E aí ele adentra sobre o socialismo também, né? Ele participa da guerra em Stalingrado, ele vai para a Rússia, ele inicia na Ucrânia, vai para a Rússia, ele volta para Berlim, ele vai à França, nos campos de concentração, a Auschwitz e alguns dos outros. Então, ele perambula em vários espaços e desde espaços em que ele tá no front e espaços em que ele tá com a elite nazista até Hitler, né? Então, assim, é um livro que... é um narrador que leva a gente nesses espaços e dá uma dimensão muito global da guerra, mas, ao mesmo tempo, ele não é superficial isso que ele mostra pra gente, né? Dá a impressão de que o autor do livro, Jonathan Little, que era judeu, que é judeu, na verdade, ele... ele estudou muito, ele pegou muitos documentos históricos pra embasar o que ele diz aqui, né? Enquanto acontecimentos dentro da guerra, né? Desde os processos, tipo, de confronto mesmo, de como as pessoas eram mortas, de como funcionava a dinâmica dentro da SS, dentro dos alemães, a burocracia interna, as hierarquias, né? E os erros dentro do próprio contexto ali, enfim. Então, é um livro muito interessante que dá uma carga de verossemelhança, de verdade. E aí a gente fica muito embasbacado com tudo que vai acontecendo aqui. E, ao mesmo tempo, é um livro que suga muito porque o nível de atrocidade, de monstruosidade do que ele vai narrando aqui são terríveis. Então, o processo de matança dos judeus, de como foi trabalhada a solução final, porque, em primeiro momento, eles tinham que matar os judeus. E aí tu começa a pensar, como vai matar 100 mil pessoas, 200 mil, 300 mil pessoas? Em princípio, eles usavam armas, só que tem o sangue, tem o grito, tem... E, ao mesmo tempo, tem a questão psicológica de tu ir matar alguém, uma criança, uma mulher grávida, um idoso... Pessoas humanas, assim. E aí tu lida com essa barbárie ali, a sangue frio... Na verdade, não é sangue frio porque eles são seres humanos e, ao mesmo tempo, desperta um tipo de monstruosidade nessas pessoas que têm que matar. Então, no primeiro momento, eles tentavam colocar soldados ucranianos para fazer isso, né? Eles dão altas patentes, eles não lidar com essa coisa crua, né? De ir lá e matar alguém. Só que eram muitas pessoas. Então, eles faziam fileiras e atiravam. Aí tinha outras pessoas para outra fileira para se ajoelhar e cair em cima dos corpos. E eles tinham que organizar que um caísse em cima do outro, para ter espaço para acabar depois. Então, isso, na prática, é algo, assim, tenebroso, né? E eles, em um primeiro momento, não sabiam lidar com isso. Se sujavam e os soldados adoeciam, enlouqueciam, surtavam. E alguns viravam um tipo de perversos também. Gostavam, se excitavam com o que estavam fazendo, matavam mais do que precisavam, dava um tiro, a pessoa já morria e continuava atirando. Alguns entravam em crise de choro ao fazer aquilo tudo. E, sem contar as situações em que eles atiravam, a pessoa ficava viva ali e tinha que matar ela. Então, descia dentro do buraco onde estavam as outras pessoas. Enfim, é uma coisa monstruosa, assim. E ele mostra como os alemães foram trabalhando para que isso fosse otimizado de um modo mais técnico, para que não tivessem contato com as pessoas que estivessem morrendo, né? E evitasse o máximo possível, criasse essa separação. E aí, os gases, eles são excelentes, porque eles reúnem todas as pessoas dentro de um mesmo espaço, fechado. Tu não lida com elas, elas ali morrem. Depois tu só tem que pegar os corpos, o que já é terrível. Mas não tem aquele processo de ir lá e matar, né? Então, isso foi trabalhado por anos e, ao mesmo tempo, foi uma otimização no sentido de matar o maior número de pessoas. E aí ele dá que, na percepção dele enquanto esse assassino, né? Ele chegou a altíssima patente, ele começa como soldado, ele vai crescendo dentro da SS, né? Que é a elite do nazismo, dos nazistas. É a visão dele dentro desse contexto e, ao mesmo tempo, um trabalho muito forte de racionalização sobre o que era a guerra, sobre o que era a ideologia nazista, sobre o que era essa relação com o Hitler. Ele sabia que aquilo era uma atrocidade, mas era como se fosse um preço que tinha que se pagar dentro da guerra. Gente, assim, é de uma exaustão lidar com isso, porque aquilo era um natural, né? E a gente fica abalado, na verdade. É um livro porque ele é grande, ele é extenso, as descrições exigem certa atenção, não há uma leitura tão simples. E o conteúdo em si é desastroso, é desumano, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem esse contexto externo da guerra dele vivendo isso, ele é um narrador da história. Mas existe uma trama familiar também, interna, subjetiva da história dele. Então, a gente lida com a história dele, que é uma história trágica, né? Ele enquanto criança, ele na relação familiar, enfim. E, ao mesmo tempo, ele na guerra, né? E como isso se cola, assim, que ele é enquanto sujeito e é um sujeito perverso, né? Ele é um sujeito perverso, não que todos os alemães e todos os nazistas fossem, mas ele, sim, aqui, ele é perverso. Ele tem uma estrutura perversa, tem uma relação incestuosa com a irmã gêmea. O pai é ausente, o pai sumiu, provavelmente o pai era nazista na Primeira Guerra Mundial. Então, ele não teve esse corte, né, de uma questão mesmo de castração, de limite. Ele quer ser mulher, ele tem a postura masculina, ele é extremamente masculino, ele não tem sentimento pelos outros. Ele tem relações homossexuais, mas as relações homossexuais dele são no intuito de se identificar a irmã, sentir o que a irmã sente, porque com ela ele consegue ter relações sexuais, né? E ela é o amor dele. Então, as relações homossexuais, ele tem prazer com elas, mas não tem nenhum tipo de afeto. E é uma coisa muito, muito usável, assim, ele vai, ele é penetrado. As cenas sexuais são muito intensas aqui também, mas elas são muito pertinentes, né? Pra mostrar o que é isso que a gente lida tanto sexualmente, nisso que é relação com a morte, nisso que é atrocidade, né? Porque é um sujeito, assim, que não tem um crivo, assim, não tem um limite. Ele tem uma carapuça, né? É o que dizem, né? Ele tem uma máscara ali de ideologista, nazista, boa aparência, homem hétero. Mas, é, dentro dele, assim, é o que a gente, onde a gente mais fica dentro dele. Não tem limite, assim, na linha dele de pensamento, de raciocínio. Ele, o tempo todo, tenta ser muito racional. Ele é muito inteligente, mas não tem um, não sei, não tem um limite, não é normal. Não é uma pessoa normal, né? Eu li dois artigos pra pensar sobre esse livro. E o primeiro deles, ele fala justamente dessa inversão, né? O Jonathan Lito, o autor do livro, ele é judeu. Mas, aqui, ele coloca como narrador e protagonista da história um nazista de guerra. Então, é uma visão muito diferente. Normalmente, o que a gente lê sobre a guerra é a visão das vítimas dos judeus, né? Que falam dessa atrocidade. Mas, aqui, a gente tem esse carrasco falando disso, do lugar dele, né? De monstro. E justificando, de alguma maneira, o que ele faz, o que ele participou, enfim. Então, isso tudo já mostra uma troca. Uma outra questão também é as benevolentes, né? A gente pensa que as benevolentes, elas são algo bondoso, enfim. Mas, é algo totalmente contrário. Então, esse livro, ele é muito inverso do que ele se propõe, né? A gente tem as benevolentes que, na verdade, são as carrascas, né? São as mulheres que perseguem aqueles que, dentro da mitologia, enfim, das erguidas. Elas são as que perseguem aqueles que cometem o ato criminoso, né? Que, no caso, talvez, se eu não me engano, é o matricídio. Então, elas são essas carrascas que o perseguem porque tem um processo, assim, de castigo, né? Querendo ou não, os nazistas, eles foram castigados pelo que eles fizeram. O primeiro artigo que eu li foi o cruzamento entre ética e estética na representação do Holocausto, da Emília Amaral. Que pensa, justamente, sobre o trabalho estético dessa obra, que é incrível. Mas, ao mesmo tempo, a questão ética do que foi essa guerra, do que foi essa barbárie, né? E do quanto foi ético da parte do Jonathan Little ou não lidar com esse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, né? Tipo, o lugar dele é de judeu, ele é judeu. E o modo como ele representa os nazistas é muito cômico. Ele mostra os erros, a desorganização, as burrices dos nazistas. Então, o que até então os nazistas usavam contra os judeus no sentido de colocá-los nessa figura caricata e pejorativa. Aqui, de alguma maneira, o Jonathan Little coloca os nazistas nesse lugar, né? De caricatos e nessas figuras pejorativas. E aí, é como se fosse uma investigação disso que é mal de dentro, né? A gente vê qual é a justificativa, o que é esse lugar maldoso, né? A partir dessa pessoa que é maldosa. E aí, faz esse entrelaçamento do que é a vida pessoal do Maximiliano. Desde a infância dele, a relação incestuosa com a irmã, a falta do pai e essa relação conflituosa com a mãe. E ele inserido no contexto da guerra. Então, o tempo todo, tá esse entrelaçamento da guerra, do Holocausto e da vida dele, né? Desse romantismo familiar, extremamente complicado e trágico. E aí, é muito nítido, né? Para a Emília Amaral, que esse texto, ele vai a partir de uma história grega, de Orestes, de Hésquilo. Que é uma opopédia. Então, tem essa mitologia que trabalha um mito, enfim. Então, a partir desse mito, dá para pensar o percurso do Maximiliano também. É uma possível chave de leitura. Esse livro, ele tem muitas interpretações. Mas, por base, dá para pensar a partir desse mito. Isso, né? E as eririnhas ou as fúrias, elas podem ser denominadas como benevolentes. Elas são as terríveis vingadoras dos crimes familiares. E aqui também, todos os personagens, os nomes, eles têm um significado mitológico. Então, isso é bem interessante também de ler, né? Quem for ler, ler com essa cautela, né? De pensar os nomes de cada personagem. Porque cada um tem um significado grego, de uma mitologia. Que vai colando muito no que essa história meio que quer passar. Na ideia do autor. Tem uma perspectiva edipiana aqui também, né? Em que, no mito de Édipo, a gente tem o Édipo recebendo a questão do oráculo. A visão do oráculo de que ele iria matar o pai e se casar com a mãe. E aqui é um Édipo invertido, né? A gente não tem essa morte do pai, né? O Maximiliano, ele não tem. Na verdade, assim, ele não tem essa limitação, essa castração. Que vem a partir da culpa de ter matado o pai no mito de Édipo. E é interessante também que ele brinca com a gente. Enquanto o leitor, ele fala que se fosse a gente no mesmo lugar que o dele. A gente faria a mesma coisa. É lógico que no caso do Maximiliano, não. Porque ele é perverso, ele é mau mesmo. Apesar da gente, tipo, se identifica com as angústias dele. Com as reviravoltas que ele vai passando por aqui. Mas ele é mau. Existem nazistas que não necessariamente eram maus. Apesar do que eles fizeram. Mas no caso do Maximiliano, ele é mau. E é interessante que é um personagem principal que não é heróico. E ele não é exemplar, né? O que é comum também em personagens, narradores, assim. Uma percepção de que tem um momento que o Maximiliano, ele leva uma bala na cabeça. E é um momento muito onírico do livro. Em que a gente não entende muito bem o que acontece. Ele leva esse tiro e ele entra numa coisa onírica de imaginação, enfim. E aí tem um momento que ele cai num rio a partir desse tiro. Ou não sei se cai ou não, né? É um mergulho muito introspectivo. O tempo todo esse livro, ele tem essa relação mais introspectiva desse personagem. Mas aí vai pro escambau, né? E aí é como se ele voltasse ao útero. E parece que o tempo todo o desejo dele é esse retorno ao útero. É não ter saído da mãe. E aí existe essa percepção de que, por exemplo, a única relação de afeto que ele tem. Por alguém e pela irmã gêmea. Que é o outro dele, né? É a versão feminina dele. Então, é como se nessa relação que ele tem com a irmã, ele se completasse. E é como se fosse esse retorno ao útero mesmo. É um não nascer, né? O tempo todo... Porque o não nascer também, ele não te dá, digamos, uma identidade, né? A partir do momento que tu tem uma identidade, que tu é sujeito, tu tem uma alimentação. Tu tem uma cisão com o que tu não é. E o Maximili, apesar dele ser esse nazista, alemão, enfim, hétero, é uma máscara, né? Ele quer ser mulher. Então, ele não tem essa cisão. Ele não tem um limite. Outra situação interessante aqui nesse livro é que tem um momento em que o Maximili é contratado, assim, a missão dele é melhorar a vida dos judeus nos campos de concentração. Porque existe também uma proposta. À medida que a guerra vai indo à frente, os alemãs, eles vão começando a se deteriorar dentro da guerra. Eles precisam de mão de obra. Os judeus são mão de obra. Só que eles matam os judeus à torto e a direito. Então, condições mínimas. Os judeus morrem como há duas semanas. E eles precisam dessa mão de obra. Então, existe um confronto aqui nítido e estapafúrdio, né? Que a missão nazista é eliminar os judeus, mas ao mesmo tempo existe um trabalho que eles precisam dessa mão de obra. E aí, o Maximili vai, tenta, faz reuniões e pensa a narração dos judeus de como ter nutrientes mínimos que dessem essa possibilidade de subsistência, mas eles não dão comida pros judeus, não podem ter esse tipo de gasto com os judeus, enfim. E aí, é uma coisa, assim, técnica que ele pensa. Esse livro, ele tem muitos textos técnicos, assim, pensando e articulando de como minimizar essa quantidade de mortes. E aí, enfim, é muito ridículo, na verdade. Emília Amaral, ela coloca que Maximili é contratado para melhorar as condições de vida dos prisioneiros dos campos de concentração, a fim de transformar o maior número possível deles em força de produção de aparato bélica, né? Para a guerra. O que colide com a vontade do furrer, caricatamente apresentada por Reikman, o obsessivo técnico em caçar judeus. Ele não pensa assim, fora da caixinha, ele só quer matar os judeus, não importa se são úteis ou não, ele só quer matar os judeus. As idas e vindas do narrador pelos campos, a montagem de uma equipe de trabalho para a criação de uma dieta mais adequada para a nova mão de obra, sem mexer no orçamento, o envio de uma proposta escrita por ele ao Himmler, e a inutilidade de todas essas ações constituem objeto de um relato que incrementa o caráter da ensinação e da estupidez genocida. E aí é incrível assim. E ela deduz que o Maximili é um sujeito híbrido, porque é aquilo, tu não consegue perceber nele uma linha consistente de pessoa, né? O tempo todo a gente está com ele, ele é uma coisa, ele vira outra e depois vira outra, não tem consistência. E aí a gente tenta encarar ele desse modo mais racional, né? De sujeito neurótico, mas ele é perverso. Outro artigo que eu li foi variações sobre o tema do mal, da Patrícia Alves Lourenço. E aí ela traz uma visão psicanalista, que eu acho que realmente é uma visão que dá conta de dar sentido, um certo sentido para esse livro. E aí ela fala dessa relação que ele faz, que se a gente estivesse no lugar dele talvez a gente fizesse o mesmo. O tempo todo ele joga isso para a gente numa liga bem racional e deixa a gente muito mexido. E assim, existem pesquisas que mostram que pessoas normais socialmente, né? Se elas forem colocadas em determinada situação, elas fazem esses atos de barbárie, sim. Existe isso enquanto pesquisa, enquanto comprovação. Então, por exemplo, a banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt, ela meio que mostra isso. O quanto uma pessoa, um trabalhador normal, enfim, pode acabar sendo um assassino nazista. Isso é possível. No caso do Max Miller, ele era mal. E aí ela fala que ele busca, na verdade, estar nesse estado zero de existência, né? Que aí é uma concepção da psicanálise, que tem uma perspectiva da morte, né? O orgasmo, ele meio que é isso, é um momento em que tu não tem nenhum tipo de estímulo. Tu chega ao orgasmo e tu fica num estado zero, que é morte. Na psicanálise, assim, por alto, gente. E aí fala aqui, né? O traumatismo inicial acontece no momento do nascimento, quando foi expelido do útero materno e, por isso, forçado a abandonar a beatitude edênica onde a completude era possível. Ser um e vencer a matemática da identidade que confere a cada um de nós o estatuto de ser cindido. O amor pela irmã dele, que é a Una, é um amor possível, porque ela é a única configuração de mulher que reverbera no que ele é também, né? Eles compartilharam o mesmo útero. E aí ela coloca, né, que ele é para o... Ele é, e é essa definição, assim, conceitual, um soldado não completamente nascido, cuja angústia dominante é a de morte. Para sobreviver, o fascista dispõe o ego, carapuça, traduzível numa imagem de si rígida, seca e inflexível. Ele é muito isso. O tempo todo. Que o protege do risco imanente da dissolução dos limites pessoais. Então, assim, ele usa essa carapuça tanto, digamos, externamente, né, como internamente, para não se dissolver. É como se isso fosse que sustentasse ele, né, enquanto pessoa normal. E aí ela fala desse desejo funcional, que é, na realidade, um desejo de morte, né, de voltar para o útero desse espaço de completude, enfim. E aí ela diz, né, que ele está condenado a permanecer nos limites dessa carapuça, né, para suportar o ruído. O ruído é angústia. É... É angústia. É... É lidar com essa cisão da castração, essa cisão do não, esse que... Disso que nos limita e que nos mostra enquanto sujeitos limitados, né. Maximilie, ele não lida com isso, assim. Ele foge disso. E ela diz, assim, que o Maximilie, ele desconhece a sua imagem, a sua pele. Ele não sabe quem ele é, né. Ele é uma aparência. Então, ele não sabe. Ele se olha no espelho, ele vê a irmã. Então, ele quer ser mulher. E isso, enfim, é muito louco. E aí, aquilo, né, o tempo todo, nesse livro, a gente lida com uma pessoa extremamente inteligente, apesar de tudo, com um tipo de racionalização, que ela fala de racionalização deformada. Então, ele traz um conteúdo muito inteligente, muito técnico, racional, mas que é de um raciocínio deformado. Então, ele confunde, assim, né, ele compara o nazismo com o socialismo. Então, ele vai engrobando um tipo de percepção que engroba todo tipo de coisa e de pessoa, né. Pra justificar o que foi a guerra, o que foi o holocausto, o que foi tudo aquilo. Pra nos convencer de que, de certo modo, ele não é responsável por tudo o que aconteceu. Do que ele fez, no caso. Enfim, gente, é isso. Esse livro é incrível, é uma obra-prima. Vale muito a pena a leitura. Eu não pretendo reler, assim, tipo, ah, o livro que eu quero reler, porque ele é de um mais austão. Mas foi de um mergulho muito necessário pra mim. E, nossa, incrível. Esse livro é nota 5, assim, incrível, maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.